Exatamente, o item de número 10, o último item da pauta, que trata do pedido de impugnação interposto pela minha sábio, geradora EOLQSA, em face de decisão que foi emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em sua reunião de número 856, referente ao pedido de recontabilização. O diretor Tiago de Barros Corrêa é o relator da matéria. Na reunião do Conselho de Administração da CCE, o Cade de número 856, realizado em 8 de outubro de 2016, foi avaliado o pedido de recontabilização solicitado pela minha sábio, geradora EOLQSA, com o objetivo de alterar o perfil de vendedor do contrato número 839-149, validar o registro montante de energia e alteração de supermercado no contrato do refri do contrato do ambos, para setembro de 2015, e pela não incidência de rateio de inadimplência em caso de aprovação da recontabilização. O pedido foi parcialmente aprovado, sendo indeferido o pleito de não aplicação do rateio de inadimplência. Em 28 de outubro de 2016, a minha sábio apresentou a impugnação à decisão do Cade, requerendo que a mesma fosse reformada para determinar a impossibilidade da incidência de rateio da inadimplência sobre os valores que receberá em face da recontabilização realizada. Em abril de 2016, o Cade decidiu não reconsiderar a decisão do inferimento do pedido de não aplicação do rateio de inadimplência, e por meio da correspondência 879-2016, a CCA encaminhou para anel o período de impugnação. Em 18 de outubro de 2016, o processo foi a mim distribuído. Por meio do memorando número 183 da minha assessoria, foi solicitado a manifestação da SRM. Em 28 de outubro de 2017, a SRM emite a nota técnica nº 228. É o relatório. Procuradoria. Nos termos da resolução normativa 545 de 2013, cabe pedido de impugnação, contratos da CCA, quando contrários às disposições normativas vigentes. Ou seja, trata-se de um pedido vinculado, competindo a um agente, inclusive, indicar quais os dispositivos tiros por violados. No presente caso, não se vislumbrou qualquer vício no rito adotado pela CCA, e a decisão impugnada foi devidamente motivada. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de impugnação. Então, trata-se aqui do pedido de impugnação interposto pela minha SAB, em face de decisão da CCA, que indeferiu o pedido para que não fosse incluída no rato de imprensa decorrente de recontabilização, por ela mesma solicitada. Então, o pedido ampara-se na resolução 545, ao qual confere aos agentes a possibilidade do pedido de impugnação. Alega recorrente que a CCA, ao não motivar sua decisão, feriu o princípio da motivação nos atos administrativos. O ocorre que o alegado vício funda-se tão somente no texto da decisão que consta da ata da reunião extraordinária do CAD, de nº 856, sem mencionar qualquer entendimento manifestado no voto do relator que consubstancia tal deliberação, e foi amparado no relatório técnico elaborado pela área responsável na CCA. A decisão contida na ata de reunião não representa mais que um resumo da decisão tomada, essa sim fundamentada no voto e nas manifestações das áreas técnicas que foram acatadas pelo relator. Portanto, não há que se falar em violação do princípio da motivação dos atos administrativos. Quanto ao mérito, a minha Saba baseia-se em uma interpretação própria dos dispositivos legais e regulatórios sobre os processos de contabilização e recontabilização, que segundo seu entendimento não se confundem, de modo que o rateiro de imprensa não incidiria sobre o processo de recontabilização, mas apenas sobre o processo de contabilização. A interpretação empregada pela minha Saba, com base nos dispositivos da Convenção de Comercialização, tenta diferenciar o procedimento de recontabilização, que sumestamente estaria inserido em um grupo maior do processo de contabilização e liquidação financeira do âmbito da CCA, como o de operações de compra e venda de energia realizadas no MCP, para que ao fim não se aplique o rateiro de imprensa no processo de recontabilização. Entretanto, as regras de comercialização não deixam margem para a interpretação sugerida pela minha Saba. Na CCA não existem processos de contabilização e liquidação financeira apartados das operações de compra e venda de energia no MCP, e os resultados das recontabilizações são considerados no processamento de contabilização futura como dados de entrada, procedimentos exigentes desde o início da operação no mercado de curto prazo e de conhecimento dos agentes da CCA. Destaca aqui que no modo de consolidação, de resultado das regras de comercialização que promovem a consolidação de todos os componentes financeiros considerados para fins de obtenção dos valores associados à contabilização nas operações realizadas no âmbito da CCA pelos agentes, inclusive de conhecimento do agente de minha Saba, posto que citado em seu pedido de impugnação. A menção expressa os ajustes decorrentes da recontabilização como componente de contabilização. Assim, eventual ajuste decorrente de recontabilizações é um componente financeiro do resultado final da contabilização em processamento que integra o montante apurado a se pagar ou se receber na liquidação financeira. E, consequentemente, os créditos desse processo estão sujeitos ao rateio de eventual inadimplência. diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0020.28.2016.42, voto por conhecido o pedido de impugnação interposto pela minha Saba geradora eólica S.A. e faça a decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua reunião de número 856, referente ao pedido de recontabilização para no mérito negar-lhe o provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por conhecido o pedido de impugnação interposto pela minha Saba geradora eólica S.A. e faça a decisão emitida pela CCE em sua reunião de número 856, referente ao pedido de reconsideração para no mérito negar-lhe o provimento. Bem, esse, então, era o último item da pauta. Portanto, é claro, encerrada essa primeira reunião pública na da editoria de 2018. Um bom dia a todos.